O E-Pota 10 vai acompanhar aqui a via biocática, a autofenicidade, a área do primeiro batalhão, onde conseguiu fazer apisando o indivíduo que estava vendendo droga na Praça da Liberdade, ali no centro. Eu estou aqui já na região aqui da Primavera, onde chega aqui na outra residência, foram duas residências. Ele já morava há três meses, saiu, agora está morando aqui em outra residência aqui. Agora a polícia chega aqui no local para fazer a averiguação, já que ele relata que vende droga e já foi preso por assalto, estava com a tornozeleira, agora ele está sendo tornozeleira e a gente acompanha aqui o trabalho da polícia. Capitão, o que foi encontrado lá na residência dele aí? Nós encontramos uma balança de precisão. E essa balança de precisão aqui? E a tornozeleira aí? Como foi que tu tirou essa tornozeleira? Arranquei. E aí, tu tirou, mas ela está piscando ainda? Ah, não. Tu tirou ela que dia? Faz tempo, faz tempo aí que eu tirei. Faz tempo? E aí, tu nunca foi lá mais na justiça, bateu o ponto? E essa balança de precisão aí? Na verdade, veio lá, a tornava de greve. Mas aí, tu vende de pouco ou tu vende muito assim? Eu não vende da gente não. Eu não entendi. Eu não vende da gente não. Mas tu foi visualizado vendendo droga. Esse indivíduo aqui já foi preso ali pela guarnição da gente, da terceira CIA, traficante de drogas na região. Já foi pego aí pelas mototáticas do primeiro batalhão. Indivíduos que afirmaram que compraram droga na mão dele. Isso aqui só veio a confirmar que ele é traficante na área. Capitão, e lá foi visualizado, a polícia visualizou ele quando ele estava vendendo a droga. A polícia abordou ele e, de momento, ele tinha relatado para o policial que só foi deixar um dólar. Mas no celular dele tem algumas mensagens? Tem mensagens. O pessoal faz a encomenda da droga pelo celular. Pedindo como assim? Como é que é a linguagem? Lá, a pessoa entra em contato de WhatsApp e pede a quantidade de droga. E arranja aí tantos dólares, 10 reais de dólar, 5 reais de dólar. Então essas mensagens que estão aparecendo agora aqui, essas que você está falando agora, essas mensagens que estão aparecendo agora aqui em foto, é essa? Positivo, são essas aí as mensagens que a gente pegou no celular dele. E ele foi encontrado quanto com ele? Foi encontrado a quantia de 26 reais com ele, com figura da venda da droga. Ele vende tanto a maconha como vende o crack. Então está aqui, mais uma vez. A gente está vendo aqui que ele deve ser pichador de muro, né, capitão? Pichador, positivo. Também isso aí a gente conseguiu localizar com ele, esse material, que é o pichador da área. Nossas ruas de Teresinha estão todas pichadas. Qual o bairro que ele foi preso? Bairro Marquês. Ele era no bairro Marquês, mas ele foi preso no centro? Foi preso no centro. Lá ele foi localizado no centro e a localização da torre brasileira deu lá no Marquês, na residência dele. E aí agora o que vai ser feito aí, capitão? A entrega aqui é a central de flagrantes, o procedimento é feito em todo o delegado. Tem mais uma vez, capitão Carlos, tirando de circulação esse indivíduo aí que estava vendendo droga, daqui a balança de precisão. E a pessoa manda uma mensagem pelo WhatsApp, como tem as imagens aqui, você está vendo aí as fotos. E a gente registrando mais um flagrante do repórter 10. E aí E aí E aí E aí Obrigado.